Na tentativa de criar futuras promessas do esporte, em Santa Maria, o Avenida Tênis Clube tem há anos sua escolinha de tênis, que introduz crianças a partir de 3 anos de idade ao esporte. Então nós temos hoje as escolinhas, o clube tem uma estrutura com escolinhas, depois a pré-equipe, equipe de competição, temos turma de iniciantes adultos, femininas, temos aulas particulares, então tem uma programação para que todos que queiram aprender a jogar tênis, possam aprender a jogar tênis. E como é que funciona? Quem quer jogar tênis vem aqui, se informa e já começa a treinar? Isso, primeiro tem que ser associado ao clube, então é o primeiro passo, se associar e depois nos procurarmos aqui, que nós temos as turmas, vamos formando as turmas e todos vão ter a chance de jogar tênis. No Brasil, o maior vencedor de torneios Grand Slam é Gustavo Kirtn, o Guga, que conquistou 3 vezes o título de Roland Garros, todos na categoria simples. Já no tênis feminino, temos Maria Esther Bueno, que venceu 19 torneios Grand Slam entre categoria simples e em duplas. Até chegar ao patamar de ícones do esporte, esses atletas passaram por um longo processo de aprendizagem e treinamento. Desde crianças, aprenderam a jogar e a se familiarizar com o tênis. Nós vamos nos adaptando, essas crianças que têm de 3 a 5 anos, então a gente monta alguns exercícios para que elas consigam jogar. E ter prazer mesmo, quando tem 3 a 5 anos, que elas consigam trocar bola. E essa foi a adaptação que eu fiz para elas conseguirem fazer esse exercício e treinar também a técnica, que a bola não foge muito delas. Então, aqui ainda continuam, digamos, umas bolas um pouco maiores, que a bola que a gente chama de 1,99, também uma adaptação para as crianças que ainda não têm um domínio ainda da técnica, do jogo. Aqui já tem uma bola vermelha, que é uma bola já para idades deles mesmos, crianças de 8 anos, que já tem um certo domínio de técnica, de jogo. Então eles já jogam torneios, inclusive estaduais, e já tem um bom controle de bola. Além da divisão entre idade, diferentes materiais são usados para a prática inicial do esporte. Muitas pessoas começavam a jogar tênis e acabavam desistindo, porque é um esporte um pouco mais, digamos, difícil. A função disso foi criar as bolas em função da idade também, e das raquetes. Por exemplo, tem uma bola vermelha, com a raquete vermelha, que são para crianças de 3 a 6 anos. Então, crianças até 8 anos podem jogar com essas raquetes. Já a bola laranja são para crianças de 9 anos. Bolas verdes, já com a quadra, as crianças jogam em uma quadra oficial, porém a bola que é 25% mais lenta do que a bola amarela. Ora tido como apenas uma diversão, ora levado mais a sério, o tênis desde cedo se torna cotidiano dessas crianças. Com os anos de treinamento pela frente, quem sabe no futuro possamos encontrar nesses rostinhos um novo Guga ou uma nova Maria Esther Bueno.